O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa na resenha aqui na TV Erechim, destacando os principais assuntos esportivos aqui de Erechim e também, né, os assuntos relacionados ao interesse seu, nosso telespectador, que nos acompanha em duas edições inéditas na semana. Às segundas e também às sextas-feiras, sempre às 20h e 30min, é o horário que vai ao ar o programa na grade de programação da TV Erechim. Mas também podendo ser assistido e acessado através do nosso canal no YouTube e também pelo nosso Facebook, a fanpage da TV Erechim. O programa na resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Você que não conhece ainda a nossa loja virtual, conheça você também. E faça suas compras na comodidade da sua casa, fazendo seu pedido. A gente entrega no horário que você marcar conosco. Tá certo? É uma facilidade para o Master, adaptando-se a este cenário, a este momento também adverso, a esse momento da pandemia, para evitar que você saia de casa e possa fazer as compras no conforto do seu lar. Conosco também o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes e ainda System Software de Gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. O programa na resenha de hoje está recebendo como convidado para tratarmos sobre ação solidária e também para falarmos sobre automobilismo, falarmos sobre rally. Eu sou recebendo o Luan Balestrin, que é vice-presidente do Erechim Auto Esporte Clube. Luan, seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui na TV Erechim. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pelo convite da TV Erechim. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E também a Clari Hatchkiewicz, que ela é assistente social do Sesc e vai falar também conosco sobre uma bela ação que a organização do Rally e outras entidades e o Sesc estão realizando. Clari, seja bem-vinda. Obrigada. E obrigada pelo convite de estar aqui falando do Rally e Mesa Brasil Sesc. Bom, essa parceria Rally, Mesa Brasil Sesc e outras entidades e o apoio da comunidade geral é algo já de muitos anos. Como é que a ação do Rally e os parceiros vai se desenrolar este ano, Luan? Como é que será este ano? Sobre a ação de coleta de agasalhos especificamente, até acho que a Radciewicz pode falar melhor pra gente depois, nada mais é do que a gente não deixar o Rally cair no esquecimento, né? A gente teve essa pandemia que acabou atrasando um pouquinho a situação. Mas pra não deixar cair no esquecimento, a gente sempre, não perdendo as ações sociais, a gente fomentou junto com o Mesa Brasil essa coleta de agasalhos pra dar uma força pra nossa região. O povo eristinense é muito solidário, tem colaborado muito, né? Como a gente pode ver. E, basicamente, como é que tu pode ajudar? São diversos locais de coleta. Tu pode levar qualquer casaco antigo que tu tenha lá guardado e depositar nesse ponto de coleta. Vai ser distribuído depois pra quem tem necessidade aqui em Erestim. Esse é um controle que o Mesa Brasil tem e faz muito bem, por sinal. Então, depois eles vão fazer essa distribuição aí no município. Bom, Clari, quantos pontos nós teremos de arrecadação da campanha neste ano? Bom, hoje o Mesa Brasil, com parceria com o Rally, está com três pontos de coletas. Que a troca de um quilo de alimento está sendo no Senac, no Mesa Brasil e no Sesc. Os três pontos de coleta. Onde as pessoas podem se dirigir e trazer seu alimento, o seu agasalho. Mas, especificamente, hoje a troca do ingresso é conosco no Mesa Brasil, Senac e Sesc. Com um quilo de alimento você estará garantindo o seu ingresso para a entrada no Rally. Bom, e já vai valer essa troca de ingresso pra quando nós tivermos o Super Prime. É isso, Luan? Nada mais é do que uma antecipação dessa ação solidária que a gente sempre faz anualmente. Todo mundo, tradicionalmente, sabe que na entrada do Super Prime a gente cobra, entre aspas, um quilo de alimento das pessoas para fazer essa distribuição. Nada mais é do que uma antecipação disso. Vai valer como entrada, sim. A entrada, ela sempre foi solidária, continuará sendo solidária. Mas nada mais é do que a gente tentar aumentar e deixar esse número de alimento coletado muito maior esse ano. A gente já chegou num número de 11 toneladas, 14 toneladas. Agora esqueci. Então, a nossa ideia é arrecadar o máximo de alimento possível. E lá na semana do Rally, quando ele acontecer mesmo, aí a gente retorna isso e dá uma fomentada pra tentar um pouquinho mais, né? Ou seja, pra manter a chama do Rally acesa desde já, né, Luan? Essa emoção, na verdade, esse final de semana, um tanto quanto triste, de certa forma, era o final de semana do Rally. Deixou todo mundo muito sentido. A rede social estava em chamas, literalmente, né? Tinha muita gente postando muita coisa sobre esse evento, que deixou muita saudade. E ele não ter acontecido mostra o quanto ele é importante pra nós, né? E o quanto ele fez falta esse final de semana. Mas é realmente pra isso, pra deixar esse fogo aceso aí. E, Claria, deixa eu te perguntar, com relação aos pontos de arrecadação, eu posso levar nos mesmos pontos agasalhos e donativos? Ou é necessário algum ponto específico pra roupas, agasalhos e outro pra alimentos? Bom, o Mesa Brasil, o que tem, assim, de certeza mesmo de coleta é do alimento. Porque, no momento, a gente está fazendo a coleta, recebendo o alimento. Que, na troca do alimento, a pessoa estará garantindo o seu ingresso. A gente estará enviando, após isso, por e-mail da pessoa, o seu ingresso. Onde vai garantir, independente, quando for acontecer o evento rali. E a coleta do alimento, do agasalho, eu não posso, assim, especificamente falar. Pode ser, sim, no Mesa Brasil, mas eu não sei bem os outros pontos de coleta, aonde que está sendo. Mas a do alimento é Mesa Brasil, Senac e Sesc. Outra questão ainda, Claria, até pra quem está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo. Caso as pessoas, alguma entidade, alguma empresa queira fazer a arrecadação de donativos num número maior, o Sesc, ele busca esses alimentos, se for numa quantia maior, ou as pessoas têm, obrigatoriamente, que levar até esses pontos pra destinar? Bom, o Mesa Brasil, o Sesc, hoje, nós temos uma logística, né? Que a gente faz a coleta diária dos doadores, que não são sistemáticos. Mas, assim, as pessoas, independente de quantidade, não tem uma mínima ou máxima quantidade de alimentos. A pessoa pode trazer até o Mesa Brasil, mas se for uma quantidade grande, ela poderá estar contatando o Mesa Brasil e os colegas que fazem a parte da logística estarão indo retirar. A gente sempre faz a coleta também em qualquer lugar. Nós estamos agora também com uma campanha, né, da campanha Pomares, onde que as pessoas ligam e dão o excedente do seu pomar e eles irão buscar também. Que bacana. Luan, há uma estimativa de arrecadar um número, pelo período todo que nós estamos vivendo, um número maior ou um número menor de alimentos e agasalhos neste período, nesta ação que está sendo antecipada, digamos assim? Então, Fábio, o agasalho não é uma campanha tradicional, a gente fazer a arrecadação deles. É uma coisa, teoricamente, nova, né? Porém, a gente vai tentar fomentar ela pela solidariedade que eu falei, que o povo euristinense de região já tem em relação a isso. Então, a campanha do agasalho, a gente, lógico que qualquer número, ele sempre vai ser muito bem-vindo, né? A gente sempre sabe que tem muitas pessoas necessitadas desse tipo de material. Então, qualquer quantidade que a gente arrecadar é muito bem-vinda. Agora, o alimento que a gente já tem história e que a gente consegue mensurar, a nossa ideia é do ano passado, que foi um ano muito bom de coleta, assim, e que a gente teve um, além de ser um ano muito bom, a gente teve uma quantidade de descarte muito pequena, de alimentos vencidos que acabaram chegando e tudo mais. A ideia seria, no mínimo, pelo período que a gente vai ter de coleta, que a ideia é estender ele até o período do rali, e mais na semana do rali dentro do Parque da CIE, seria de dobrar essa quantidade, que seria maravilhoso, seria um número, assim, estrondoso, se a gente conseguisse chegar no que a gente pensa. Só que, claro, para isso a gente precisa da colaboração do povo, da população, que todo mundo se solidarize, que leve esse alimento até os pontos de coleta. Os agasalhos, eu contei aqui, são 16 pontos de coleta para os agasalhos. Então, é bastante lugar, depois a gente pode até fazer uma divulgação deles nas redes sociais do Erechim Autosport Clube e do Erechim Rali Brasil, a gente já tem esses pontos de coleta. Então, todo mundo que puder colaborar e que puder levar lá o seu quilo de alimento no mesmo do Brasil, ou se quiser fazer contato com eles para recolher, e os agasalhos, é muito importante que o povo colabore. Parte de vocês, isso. É possível também, Luan, eu sei que tem muitas pessoas que também, muitas vezes, ah, eu não tenho agasalhos para doar, mas daqui a pouco eu tenho já um cobertor, alguma coisa que eu não utilizo mais. Também é possível fazer a doação de cobertores? Sem sombra de dúvidas. Aliás, é muito importante, muito importante. Cobertor, travesseiro, roupa de cama, qualquer agasalho, qualquer tipo de casaco, roupa de verão, não se iludam que é só roupa de inverno, só casaco, só calça, roupa de verão. Tem gente que realmente não tem nada, nem esse tipo de roupa básica para usar. Então, com exceção, eu acredito, de roupa íntima, né? O resto, eu acho que eu conseguiria fazer um rol de tudo aquilo que, com exceção disso, pode ser doado, sim, sem sombra de dúvidas. Claria, a campanha já está acontecendo, mas tem um prazo para terminar ou não se tem ainda um prazo? Ela começou, as pessoas vão fazendo as doações, será feita a entrega, mas não tem um prazo para terminar ainda a campanha? Não tem. Então, assim, as pessoas podem continuar, podem ir trazendo o seu alimento, e quando o evento acontecer, se a pessoa quiser doar de novo, não tem mal nenhum, vai ser bem-vindo esse alimento. Então, não tem um prazo. As pessoas, apenas agora estamos antecipando, como o Luan falou, estamos antecipando essa campanha pelo simples fato devido ao coronavírus, que hoje as entidades atendidas pelo Mesa Brasil estão passando uma maior vulnerabilidade e necessidade. Então, nesse momento, nós estamos focando muito mais devido ao coronavírus. Ah, que ótimo. Bom, com relação ao número, o período que nós teremos de entrega, será arrecadado um número X e depois começa-se a entrega? Como é que será a entrega dos produtos? A partir de quando que começa, Luan? Sobre os agasalhos especificamente, eu não tenho essa informação, mas eu posso apurar para ti, mas se não me engano, assim que ele é recebido, ele já está sendo classificado, já está sendo entregue. Até pelo frio já ter chego na nossa região. Agora, sobre os alimentos, quem pode falar melhor é a Clarice, mas eu sei que eles têm, pelos nossos anos de parceria, a gente já entendeu como é que funciona o trabalho deles. Nada mais é do que eles fazem um mapeamento da validade dos alimentos. Os alimentos são seccionados através disso e, se eu estiver errado, me corrija, mas assim que ele já estiver naquela data de vencimento muito próximo, ele é encaminhado diretamente já para a doação, se não me engano. Então, o alimento, de primeiro momento, acredito que ele também já é direcionado. Então, conforme a GIO está sendo recebida essas doações, já estão sendo direcionadas para as entidades. Tanto agasalhos quanto alimento, Fábio. Bom, e Clari, como é que é a entrega por parte dos alimentos que o Mesa Brasil faz? E quantas entidades aproximadamente recebem? Se são direto para entidades ou direto para famílias, como é que funciona? Bom, o Mesa Brasil, ele atende 41 entidades sociais cadastradas, e o Mesa Brasil complementa a refeição dessas entidades. Mas, nesse momento, nós mudamos um pouquinho devido ao que está acontecendo. Então, hoje, esses alimentos estão sendo entregues às instituições e as instituições estão repassando para as famílias, nesse momento, para que elas levem para casa o seu alimento. E o alimento, após chegar no Mesa Brasil, ele é contabilizado, selecionado, separado por data de validade, e ele vai sendo entregue conforme a validade, né? A mais curta até a de longo prazo. E, dessa forma, a gente vai entregando para todas elas. E, também, nesse momento, está acontecendo pela dificuldade, necessidade, as pessoas estão se solidarizando muito, e a gente está entregando também mais para as entidades. Mas, também, as pessoas físicas podem procurar assistência social, os CRAs, onde que eles estão entregando cestas básicas. Caso lá não possam atender, também o Mesa Brasil, hoje, alguns casos a gente está entregando também. Se a gente pegar as edições anteriores das campanhas, Clarice, quais são os produtos que as pessoas mais doam, em termos de alimentos? Os alimentos, assim, a gente sempre procura, quando acontece o rali mesmo, o rali a gente pode até direcionar, para que as pessoas tragam aquilo que está faltando no estoque. No caso, assim, que tem, não é que faltando, mas que tem menos, que é o leite. O leite é o que menos as pessoas, assim, doam, né? Mas, assim, o que mais é doado é açúcar, arroz, macarão, farinha de milho, farinha de trigo. São esses os produtos que a gente tem, é o produto base, no caso, de coleta. Mas pode ser qualquer tipo de alimento não perecível. Bom, e nos fale um pouquinho mais sobre os demais projetos assistenciais que o SESC tem, especialmente na destinação de alimentos para as pessoas. O Mesa Brasil tem, por exemplo, empresas, estabelecimentos, que fazem doações mensais para o Mesa Brasil? Sim, o Mesa Brasil, ele tem vários doadores sistemáticos, que a gente chama, que um deles é a Rede Master, que doa diariamente orte, né, para o Mesa Brasil, onde que a coleta é feita toda, a logística, todas as manhãs e entregue diretamente para a entidade. É aquela, são aqueles alimentos que não podem ser deixados para o outro dia, tem que ser consumido no dia, então, eles têm a Rede Master, é o nosso maior doador, assim como tem outros doadores, tem doadores físicos, também sistemáticos, que nos doam, que trazem a sua doação, mas a Rede Master é o doador sistemático. Então, todos os dias, o caminhão do Mesa Brasil passa no Master, pega os produtos, né, aqueles com frutas, verduras... classificados lá, separados e selecionados, o supermercado já deixa separado e selecionado, aí os colegas também fazem essa parte da classificação e já retiram e separam e vai direto para a entidade. Aproximadamente quantas entidades são beneficiadas diariamente com esses produtos, verduras e frutas? Olha, diariamente, assim, nós temos, como nós temos 41 entidades, mas diariamente, assim, em torno de 6 a 7 entidades diárias são atendidas, né, atingindo, assim, vamos dizer, mensalmente, umas 3.500 pessoas através das entidades são atendidas. Como é que as pessoas que queiram fazer parte do Mesa Brasil podem participar? Elas precisam entrar em contato com o SESC, combinar um horário para fazer a arrecadação, se será mensal, semanal, diária? Como é que as pessoas podem fazer? As pessoas podem entrar em contato com o telefone do Mesa Brasil, o 3522-8076, e estar falando com a Tarline, a nutricionista, ou comigo, assistente social, e a gente vai estar orientando eles de que forma eles podem entregar essa doação, de que forma pode ser feita essa doação. Muito bem, acho que é uma excelente ação. Já, Silvão, quantos anos de Mesa Brasil? De Mesa Brasil, esse ano, agora, esse mês, ele está fazendo 10 anos. Está de aniversário, 10 anos de Mesa Brasil, aqui em Erechim. E, Lu, é interessante que, é claro que a gente fala do Rally, e as atenções, elas acabam ficando muito maiores no período que o evento acontece, obviamente, né, pela exposição toda que se tem. Agora, o Rally, ele tem um trabalho muito grande, a organização dele, com várias entidades, né, na parte com o Mesa Brasil, com o SESC, as partes educacionais com as escolas. Ele é um trabalho que ele vai muito além da questão só do evento específico, né? O Rally, na verdade, Fábio, ele é um evento de 12 meses. A gente não para de organizar ele. Hoje, seria o primeiro dia pós-Rally, já seria o primeiro dia do próximo Rally. Para discutir o... Para discutir o próximo. Então, é um evento de 365 dias no ano. A gente termina um e começa outro. O número de entidades que fazem parte desse evento, ele é imensurável, é muito grande. Tanto é que ele chega a 800 mil voluntários, e os voluntários são as entidades, né? Desde órgãos de segurança, parte técnica, as partes sociais, que o Mesa Brasil entra, depois a gente tem toda a parte do município, das escolas, com o Rally na escola, o Rally Solidário, que é o Mesa Brasil, o Carbono Zero, que é o replantio de árvores, que é a parte ambiental do Rally. Então, é um negócio muito grande. É um trabalho que não para, 365 dias no ano, é bem legal e é bem trabalhoso. Bem trabalhoso mesmo. Vocês imaginavam que... Eu não sei quanto tempo você está envolvido diretamente com a EEC, Luan, mas vocês imaginavam que tomaria tal proporção, assim, um Rally, de envolver tantas entidades e tantas pessoas como envolve hoje? Toda vez eu acho, Fábio, que tu começa alguma coisa, que tu dá em start num evento, tu nunca... tu sempre almeja que ele tome uma grandeza, né? Só que eu acho que tu nunca... Quando chega nessa grandeza, tu não consegue mensurar ela e realmente ter previsto ela quando ela chega. São 22 anos de Rally. Nesses 22, eu já participei... Deixa eu pensar. São 10 anos diretamente já e antes disso já foram mais 4 como espectador. Então, eu tenho... De 22, eu tenho 14 anos já envolvido no Rally e de 3 anos para cá que eu faço parte da direção. É um prazer muito grande fazer parte disso e é bem honroso, assim, tu conseguir ser representante de um evento que é tão grande hoje em Erechim, na região e para todo o Brasil e o mundo inteiro, porque é reconhecido internacionalmente. E você é um exemplo de uma renovação também que se tem, né? De pessoas envolvidas na organização do evento, como também de voluntários, né? Exatamente. Todo o clube, toda a parte diretiva e toda a parte de voluntários, essas 800 mil pessoas que trabalham em prol do Rally são voluntários. Ninguém de nós é remunerado por isso. E sim, eu faço parte de uma renovação. A gente está devagarinho tentando fomentar novas lideranças dentro do clube para que a gente consiga dar um seguimento e por mais 22 anos nesse evento. Assim esperamos, né? Porque é necessário, né? É necessário. Bom, depois do intervalo nós vamos continuar falando também dessa campanha, dessa ação entre o Erechim Rally Brasil, o Sesc e o Mesa Brasil. E também vamos falar aí mais especificamente com o Luan sobre o Rally. Teremos Rally este ano? Como é que está a discussão nesse período de pandemia? De que forma poderá ser adaptado o Rally também a este novo cenário que está afetando o mundo todo, todos os setores do esporte? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa na resenha. O esporte é debatido aqui, na resenha. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. Loja.mastersupermercados.com.br Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. Voltamos a apresentar na resenha. Voltamos com o programa na resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Lembrando que você pode acompanhar o programa na resenha, nas nossas duas edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos, aqui na nossa programação. Mas você pode também assistir os programas em diversos horários da grade de programação da TV Erechim, onde são reproduzidos de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, para facilitar você também para assistir na sua televisão. Para quem prefere as redes sociais, também pode nos acompanhar através do Facebook, a fanpage da TV Erechim, bem como também através do nosso canal no YouTube, onde você pode assistir na sua Smart TV, o programa na resenha. Que tem o patrocínio do Master Supermercados. Você sabia que agora o Master tem uma loja online, uma loja virtual para você? É isso mesmo, para se adaptar a este novo momento, momento de pandemia, momento que nós estamos ainda nos acostumando, evitar aglomeração de pessoas, por mais que o Master tenha adotado vários protocolos, agora até a medição de temperatura é feita na entrada do shopping, ali já do supermercado. Você faz a medição já para entrar, faz a higienização com álcool gel, o uso da máscara é obrigatório. E mais, para facilitar a sua vida, o Master colocou tudo o que tem no supermercado, numa página, uma loja virtual, onde você pode fazer as suas compras. Sentado aí na frente do seu notebook, ou no seu celular, você faz a sua compra e o Master entrega no horário que você combinar. Você que não fez ainda o teste para ver se de fato funciona, faça. Eu já fiz o teste, aprovei e no horário exato que eu tinha combinado, as pessoas entregaram lá em casa. E o melhor, até o pessoal escolheu melhor do que eu, viu, Luan Clare? E eu que às vezes vou lá, não escolho muito bem os produtos, o pessoal do Master escolheu até melhor do que eu escolho. Então, uma dica para você fazer também as suas compras na loja virtual do Master. E compras acima de R$ 350,00, a entrega é gratuita. Conosco também o patrocínio do André está transformando horizontes e system software de gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira os nossos produtos e serviços. Eu falei System Pro. Bom, nós estamos conversando com o Luan e também a Clary, a Clary do assistente social do Sesc, e o Luan que é vice-presidente do Erechim Autosport Clube. Estamos falando aqui desta ação do Rally e os seus parceiros para arrecadar donativos, alimentos, agasalhos, para entregar às pessoas e às entidades que mais precisam, principalmente neste momento de pandemia. Como disse o Luan no bloco anterior, para mantermos acesa a chama do Rally, desse envolvimento dessas ações que o Rally sempre desenvolve durante o ano todo, não somente durante o período, que sim, no período se intensificam, é bem verdade, ainda mais. Bom, Luan, para os apaixonados por Rally, acho que a grande pergunta é, teremos Rally em 2020? A pergunta é difícil, né? Num momento de incerteza que a gente vive com essa crise de saúde, a gente teve uma conversa interna dentro do clube, tivemos uma conversa com a confederação e estamos em conversa com a confederação, que é a sul-americana. É muito difícil a gente conseguir dar certeza que vai ser realizada na pré-data que a gente conseguiu reservar, mas a gente tem uma pré-data e ela é de 25 a 27 de setembro. Por que que ela é uma pré-data, Fábio? A gente depende de vários fatores, obviamente, oriundos do Covid-19. Como a gente depende de fronteiras internacionais, tem vários países que participam do Rally, Paraguai, Uruguai e Argentina, a gente depende de toda uma organização entre todos eles, para que todo mundo esteja em sintonia, esteja com a situação de saúde controlada, para não ter uma purificação muito grande desse vírus, dentro desse período. Então, uma pré-data seria mais ou menos isso, até em decorrência de a gente estar uns 60 dias atrasado em relação à Europa, que também já tem uma pré-data para retorno do Mundial. Então, a gente está tentando se organizar. Ou seja, nossa pré-data, 25 a 27 de setembro, é nossa pré-data para a realização desse Rally. Vários fatores, como eu disse, colaboram, ainda são pendentes para a gente ter certeza disso. Mas a gente está bem confiante que, com a ajuda do povo, todo mundo ficando em casa, se cuidando, usando máscara, eu acredito que vai dar. Há um prazo limite estabelecido por vocês ou pelas entidades para se definir, ou é necessário, quanto tempo antes ter essa definição para poder se organizar em tempo hábil? Como eu falei antes, Fábio, o Erechim Rally Brasil é um evento de 365 dias no ano. A gente trabalha o ano inteiro em cima dele para realizar o evento que todo mundo conhece e todo mundo assiste. É muito difícil mensurar uma data e um período mínimo que a gente precisa para organizar. O ideal seria, no mínimo, do mínimo, 4 meses para a gente conseguir ter esse suspiro para poder deixar tudo em dia. Não tendo esses 4 meses, a gente consegue, nesse momento, fazendo um evento mais seco, mais feijão com arroz, como a gente diria, mais básico, sem elaborar tanto, a gente precisa, no mínimo, de 60 dias. Para quê? Para deixar todas as entidades alinhadas, até porque a gente tem que organizar as especiais. Tem a parte de regulamento de prova, que é o RPP, que a gente tem que lançar 30 dias antes, ou seja, 30 dias antes do evento, tem que estar montado e pronto, e aprovado dentro da federação e da confederação. Então, 60 dias seria o prazo estourando, assim, para a gente ter. Então, a gente tem que ter um estudo muito bom em relação à saúde para realmente ter essa certeza, né, e poder botar essa data como data definitiva. Então, eu acredito que 60 dias antes seria o prazo que a gente consegue confirmar a data ou não. Hoje nós temos as fronteiras da grande maioria dos países fechadas, e isso, sem dúvida alguma, se tratando do Erechim Hari Brasil, que é a etapa brasileira do Campeonato Sul-Americano, ela, sem dúvida alguma, atrapalha e muito e quase que inviabiliza as etapas do Sul-Americano aqui no país. Com relação a... Caso, bom, o cenário, por mais que muitos países tenham um cenário até melhor do que o nosso nacional aqui. Se não tivermos o Sul-Americano, nós poderíamos ter, por exemplo, etapas do brasileiro e etapas do Campeonato Gaúcho sendo realizadas aqui? Sem sombra de dúvidas. Um desejo pessoal que eu tenho é que a gente não deixe o ano passar sem realizar um evento automobilístico na cidade de Erechim. Caso a gente não tenha o ok da Confederação Sul-Americana de automobilismo em relação à liberação e à realização desse evento, até porque a gente já teve o cancelamento de outras duas etapas do calendário e como são só cinco, houveram boatos de até realizar o cancelamento do Sul-Americano esse ano. Mas nada se realizou e se concretizou ainda. Quais as etapas foram realizadas até então? Nenhuma do Sul-Americano. A primeira seria Encarnacion, que é realizada em março, que é a primeira e dá abertura para o Campeonato Sul-Americano. A segunda é a Erechim, que é a etapa brasileira. E a terceira é a Argentina. Então é Paraguai, Brasil, Argentina. Depois realiza Bolívia, que ela é em meados de agosto, que por enquanto é a que está confirmada, e fecha o calendário no Uruguai, que também ela é outubro, que daí encerra o ano. Ele é mais curto do que o Campeonato Brasileiro. Ou seja, até então segue-se o calendário, aquelas que não foram realizadas, como é o caso nosso aqui, são jogadas para frente. Exatamente. A Argentina, ela seria agora realizada, se não me engano, em julho. Se não me engano. Seria julho a etapa argentina do Campeonato Sul-Americano. Então ela também já foi cancelada, sem data para remarcar. Então a gente precisa ter esse diálogo aberto com os outros clubes realizadores de evento para ter uma certeza se o campeonato vai se realizar mesmo. Mas, respondendo a tua pergunta, caso a gente não tenha o Campeonato Sul-Americano, a nossa ideia é sim ter uma conversa interna com a Confederação Brasileira de Automobilismo, Federação Gaúcha de Automobilismo, junto com as outras federações dos outros estados, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que é o eixo onde a gente basicamente realiza a Rally no Brasil hoje. E sim, realizar um campeonato talvez interino, um pouco mais compacto, porque não é só a Erechim que a gente é apaixonado pelo esporte, tem muito lugar no Brasil aí que tem essa paixão e essa chama acesa. Então a nossa ideia é sim realizar alguma coisa. E se, porventura também, a Confederação Brasileira não tiver de acordo, a gente daí fica dentro do nosso estado e junto com o Automóvel Clube de Estação e o Automóvel Clube de Panambi, que são os realizadores dos eventos aqui no Rio Grande, a gente pretende fazer um compacto aqui também. Então, resumindo, alguma coisa vai sair. O brasileiro já teve alguma etapa esse ano no calendário ou não? Agora tu me pegou. Se não me engano, não. Porque a etapa que iniciaria o brasileiro é a estação, que é no mês de abril, eu acho que seria a primeira etapa do nosso. Que é antes do nosso, que dá abertura para o Campeonato Brasileiro é a estação. E também foi cancelado. Então a estação também não teve. Então também, os campeonatos todos eles ficaram congelados. Bom, mesmo que no pior dos cenários, um rally menor com etapas do Campeonato Estadual, mas teremos rally esse ano? Teremos. Como a gente, além de voluntário, organizador, é apaixonado pelo esporte, a gente vai fazer o máximo de esforço possível para ter alguma coisa de rally esse ano. Bom, e dentro deste máximo de esforço possível, nós estamos vendo em vários esportes se adaptando, se criando protocolos com profissionais da área de saúde para se adequar a este momento. A gente já vê algumas modalidades como o MMA, o futebol, começando a voltar, né, as suas atividades. Dentro do automobilismo, especialmente do rally, também está sendo discutido com profissionais da área protocolos de retomada, enfim, para que caso tenhamos um retorno, por exemplo, poderemos ter um rally sem público? É uma coisa muito difícil de controlar, né, Fábio? Porque diferente de um futebol que tu fecha o estádio e tu não dá acesso ao público, no rally tu tem estradas abertas, então tu tem eventos a céu aberto, o parque é a céu aberto, então são lugares abertos de acesso livre ao público. A gente sempre acompanha notícias e tenta entender as recomendações dos profissionais de saúde para tentar entender qual seria a melhor abordagem em relação a isso. Mas sim, a gente já refletiu a nossa ideia e a gente tinha já encaminhado uma largada promocional ser repetida dentro do Ipiranga, assim como foi feito no passado, que foi um teste, foi um socorro que o presidente de Ipiranga acabou cedendo para nós por causa da chuva, o mau tempo, que a gente não queria... E eu acho que deu muito certo, né? Minha opinião também que deu muito certo. E eu acho que todo mundo gostou porque todo mundo retomou essa conversa e puxou a ideia de querer realizar de novo lá dentro, então a gente está com essa ideia de fazer dentro do Ipiranga. Aí vem esse contraponto de fazer ou não lá dentro, com público, sem público, então ainda, como a gente tem algo muito incerto e setembro ainda está muito longe e a gente não sabe como vai ser a situação da pandemia até lá, é muito difícil afirmar isso. Mas eu posso ter certeza e posso te afirmar sem sombra de dúvida, sabe? Que caso a gente chegue lá e não tenha ainda tudo na melhor forma possível, a gente vai fazer e vai tomar as medidas necessárias para que todo mundo possa acompanhar, possa assistir o rali sem sofrer aí, sem ter perigo de ficar suscetível à doença. Bom, há alguma possibilidade, por exemplo, Luan, de o rali ser realizado e até na semana retrasada eu conversei com o Edson Castro e aí falamos de várias ações que estão sendo tomadas nas mais diversas modalidades esportivas para o retorno e aí questionei ele sobre o rali. Ele disse, olha, Fábio, não sei, de repente daqui a pouco pode-se achar alguma alternativa como alguns estados, não sei se foi Santa Catarina ou Minas ou São Paulo, que em determinado momento tiveram que fazer em uma fazenda fechada um evento de rali. Isso é algo que pode acontecer aqui e nós teríamos hoje capacidade, por exemplo, Erechim, de ter um lugar para evitar daqui a pouco a aglomeração de pessoas, um lugar fechado, teria possibilidade ou não? É muito difícil a gente ter. Esse exemplo eu acho que o Edson te deu, se não me engano, São Paulo, no campeonato deles, no campeonato paulista, eles têm, as etapas deles acontecem dentro de fazendas, canaviais e entre diversas outras fazendas. Então lá é muito fácil, você fecha uma porteira, bota organizadores e tu cerra o acesso ao público, então tu não permite o acesso ao público. Então lá eu acho que é muito mais fácil. Para nós aqui é muito difícil, até pela paixão que o povo tem, eu acho que todo mundo pularia a cerca e daria um jeito de assistir. Então por isso que a gente sempre vai tentar pensar dessa forma. Lógico, a gente tem um parque da CIE, onde o evento é realizado, que a gente tem o nosso superprime lá dentro, que a gente pode fechar os portões, mas ao mesmo tempo acho que não seria a medida mais correta, porque daí tu causaria uma aglomeração nas áreas externas, a gente tem áreas externas onde tu consegue acompanhar, então tu incentivaria a aglomeração em outros pontos. Eu acho que a medida mais sensata, se fosse ser realizado, seria fazer num parque aberto e talvez destinar pontos e espaçamentos básicos para as pessoas ficarem espaçadas dentro, obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde. Mas fechar, eu acho que o Erechim não comporta uma estrutura para a gente fechar e fazer algo sem público. Acho que o evento nem merece ter um evento dessa proporção com a paixão que a gente tem, que é desse corpo a corpo mesmo, de estar próximo e de estar acompanhando o carro próximo, acho que nem comporta, nem merece, eu acho nisso. Então a gente teria que elaborar de uma forma diferente. Com relação às reuniões, aos encontros de vocês da entidade do Erechim Autosporto Clube, vocês estão se reunindo com frequência, por videoconferência, como é que estão sendo os encontros de vocês para tratar desses assuntos? O nosso encontro tem sido muito pontual. São raros os momentos que a gente tem se encontrado. A gente tem feito encontros mais reservados. Por exemplo, eu e o presidente, a gente se encontra, eu e uma comitiva do Sesc, a gente se encontra. Então são encontros mais pontuais para tentar evitar o máximo de aglomeração possível. Mas o nosso encontro ele é quinzenal ou então até mês passado ele era mensal só. Como a gente tem esse prazo e depende de muitas coisas, inclusive eu recebi informação agora que a gente tem metade do mês agora a gente vai ter um posicionamento da confederação sul-americana e da confederação brasileira. Então a gente já, na metade do mês a gente já vai ter um retorno deles sobre essas datas e sobre o que vai acontecer. Aí fica mais claro. Aí fica mais claro e a gente consegue ter um norte melhor sobre como as coisas serão abordadas no futuro. Mas assim, nossos encontros têm sido basicamente a distância, a gente tem respeitado o distanciamento social. Com relação, Luan, ainda ao calendário de atividades. Claro que quando a gente fala do Erechão Esporte Clube, a primeira imagem que vem à cabeça é o Rali, porque é o maior evento. Mas a gente sabe que vocês têm outras atividades, outros eventos que vinham sendo realizados e ampliados durante as últimas temporadas. Destes demais eventos que vocês teriam, estão todos eles suspensos ou temporariamente suspensos? Por enquanto, temporariamente suspensos. A gente até tinha uma pré-data para uma próxima arrancada em Erechim, também no Parque da Serna, nos mesmos moldes que a melhor estrutura que até hoje a gente conseguiu montar foi essa. Já estava marcada para ser realizada de novo, assim como foi no passado, 15 dias antes do Erechim Rali Brasil. Também ficou suspensa temporariamente. A nossa ideia, se fechar essa data do 25 ao 27 de setembro, é realizar ele 15 dias antes também. Tudo levando em consideração a situação maior. E todos os outros eventos que a gente tinha programado no segundo semestre, a gente tem uma data para o Rali Regularidade também do Campeonato Gaúcho de Rali Regularidade. A gente também tinha uma data reservada. A gente estava com o plano de fazer um citadino de kart no final do ano, mais próximo do verão, porque a gente tem muito kart parado na nossa região aqui. Até ano passado, ano retrasado, o Automóvel Clube de Estação fazia um campeonato de kart, que era a Copa Norte, e acabou perdendo ele. Questões administrativas acabam não realizando no ano passado, e esse ano também não. Então a ideia era fazer um citadino de kart, e tudo mais que se fomenta ao longo do Rali. A gente tem o kart indoor, que a gente sempre realiza na semana do Rali, também ficou suspenso. Então, por enquanto, temporariamente suspenso. Vamos deixar as coisas acontecerem, a pandemia ser controlada, a saúde voltar ao normal, e daí a gente começa a remarcar nossas datas. Para quem quiser acompanhar todas as informações do Erechim Autosport Clube, como é que as pessoas do Erechim Autosport Clube e do Rali, como é que as pessoas fazem? Rede social, minha gente. Instagram, Facebook, Erechim Rali Brasil, arroba Erechim Rali Brasil e arroba EAEC. São as duas páginas oficiais do clube do Erechim Rali Brasil. Ali a gente está distribuindo informação o tempo inteiro, depositando informação o tempo inteiro. Entra lá, confere, acompanha todas as informações, que está tudo sempre quentinho lá para vocês. Bom, Clary, vamos reforçar aqui então para as pessoas participarem também dessa campanha doando alimentos. Vamos repetir aqui aonde as pessoas podem fazer a doação de alimentos para o Mesa Brasil. Bom, as pessoas podem se encaminhar até o Senac, é um ponto de coleta, Mesa Brasil e Sesc. Esses três lugares são os pontos de coleta. As pessoas se direcionam, façam a sua doação e estão colaborando e fazendo parte dessa solidariedade. Há algum alimento específico que a gente pode dizer para as pessoas de preferência levarem algum alimento que é o que tem mais carência ou não? Ou todos de modo geral? Não, a gente, claro, sempre a gente foca um pouquinho mais no leite, porque as instituições elas necessitam muito no dia a dia. Mas assim, qualquer alimento, qualquer quilo de alimento é bem-vindo. A gente agradece. Bom, Luan, além desses pontos para a entrega dos alimentos, nós temos outros demais pontos para entregar também agasalhos e também alimentos. Perfeito. Até como eu tinha um equívoco antes, são 16 pontos no total que a gente pode fazer a entrega do agasalho nessa campanha que está sendo realizada. Quem puxou ela foi a Giovana, uma parceira do Erestinha Autosport Clube. Então, por favor, entrem no Instagram do Erestinha Autosport Clube. Se não tiver lá, a gente vai depositar a informação do Erestinha Rally Brasil também. E lá você pode verificar todos os 16 lugares, os 16 pontos e coleta de agasalho para ajudar esse povo necessitado que está passando frio na rua. Luan, um grande abraço, prazer conversar contigo, trazer todas as informações aqui, também essa ação solidária fundamental que está na essência do próprio Rally. Um grande abraço, sucesso. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer fazer parte, poder explicar para a população o que está acontecendo e tentar deixar o máximo de todo mundo muito aquecido e com a chama acesa próximo aí dessa situação que a gente está vivendo agora. Clary, um grande abraço, parabéns pelo trabalho de vocês do SESC, estenda a toda a equipe de vocês lá, os parabéns pelo trabalho e as ações que você sempre desenvolve. Obrigada, a gente agradece, em nome do Mesa Brasil SESC, Rally Brasil, a gente agradece estar aqui para passar essas informações para as pessoas e pedindo, mais uma vez, convidando que as pessoas façam a sua doação e garante o seu ingresso para o Rally. E assim nós fechamos a conta em mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Ereche. Um grande abraço a você telespectador e até a próxima edição.